Fala meu povo, super fast na área, começando mais um vídeo, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, também estou bem galera, eu sou o Igor e hoje meus queridos, eu vim trazer para vocês três problemas crônicos de todo Jetta, alguns deles TSI, outros Jettas de todos os modelos possíveis que dão esse problema, tá? Galera, é o seguinte, eu já estou no meu terceiro Jetta, então eu tenho uma certa experiência, vamos dizer assim, com os problemas que eu vou citar para vocês, dos problemas que eu vou citar aqui para vocês, já tive todos, tá? Então, estou falando por experiência própria e claro, não só minha, mas de outras pessoas compartilhado aí em grupos de Jetta, fórum de Jetta e tal, está no YouTube mesmo, é só você dar uma pesquisada aí que vocês vão ver que os problemas que eu estou citando aqui são, assim, recorrentes mesmo, tá? Desses três problemas, dois são bobos e um é mais grave, tá? Um desses três, o mais grave é o único que vai te deixar na rua, é que vai fazer o carro, tipo assim, parar, tipo assim, na hora que der o problema, entendeu? Então vamos lá, assista até o final, que o último problema é o que você tem que mais ter atenção de todos, vamos lá. Primeiro, é o problema mais simples, né? Que é característico de todo Jetta TSI, que é exatamente essa pestana aqui desalinhada, né? Olha só, galera, todo Jetta TSI tem essa pestana desalinhada, às vezes você pode achar que o carro foi batido, que a porta está desalinhada, que está errado, mas não, velho. Todo Jetta TSI tem essa pestana desalinhada. Tipo assim, toda vez que entra alguém no grupo do Jetta lá, velho, a pessoa, tipo assim, geralmente a pessoa manda, ou, eu estava observando e tal, o meu Jetta tem essa pestana desalinhada, isso é comum, será que o meu carro já foi batido e tal? Os caras criaram até uma figurinha lá já, velho. Tipo assim, toda vez que entra alguém no grupo, os caras já mandam, a pestana é real, a pestana do Jetta é desalinhada. Por que, velho? É todos. Tipo assim, eu já peguei para ver vídeos do lançamento desse carro lá em 2011, né? Que saiu os primeiros TSI, né? 11, 12, os 200 cavalos ainda. E nos vídeos de lançamento, quando a pessoa vai filmar o carro de lado, você vê que essa pestana aqui está desalinhada, tá? E como que você percebe que o carro não foi batido? Aqui, ó, o vinco das portas estão alinhados, porém, a pestana está desalinhada. Então, assim, parece que eles fazem uma pestana maior do que a outra, porque, ó, essa parte de baixo está quase alinhada, mas a de cima tem um degrau grandão, entendeu? E é dos dois lados, só. E isso dá uma impressão ruim, né, galera? Porque, tipo assim, quando você, ó lá, esse lado aqui é menos um pouquinho, mas também é um pouquinho desalinhado. Aí, tipo assim, quando você, uma pessoa que não sabe que isso é problema desse carro, característica desse carro, olha assim e fala, ih, essa porta está desalinhada, hein? Aí, tipo assim, muita gente do grupo do Jetta até faz uma plotagem aí dessa pestana, só que, tipo assim, o Jetta aspirado não tem essa pestana cromada. Então, meio que fica um downgrade, né? Você vai estar colocando um negócio aí do Jetta que é inferior ao seu. Então, muita gente faz, mas eu não, acho que eu prefiro conviver com essa pestana aí desalinhada mesmo, tá? Bom, o segundo, os problemas vão escalando, né? Isso aqui é só um detalhe mesmo. Agora, o segundo problema já é um problema mais chato, velho. Já é um problema, assim, que isso aí dá em todo o Jetta, velho. MK5, MK6, MK6, MK6,5, MK7. Eu mencionei esses dias em um vídeo que eu estava com esse problema, que são os problemas das travas elétricas do Jetta. Velho, dá problema demais, 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 demais. E o inscrito me mandou um Jetta 2019 com 25 mil quilômetros que deu problema na trava elétrica, velho. Ele falou assim que ele já tentou arrumar duas vezes. Fica três meses funcionando e estraga de novo. Porque aí ele largou para um lado e está usando o carro com a trava estragada mesmo. O meu tem duas, tá? O meu tem essa daqui, ó, igual por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Trancado, né? Ó, vou apertar duas vezes. Por quê? Eu programei ali para conservar as travas. Quando você aperta uma vez, destrava só do motorista. E quando você aperta duas, destrava as outras. Por quê? Porque senão, toda vez que eu fosse destravar o carro, eu ia destravar todas as portas. E como eu ando mais sozinho aqui, é bobagem, né? Eu fico forçando as travas à toa. Já que dá problema, então vamos tentar conservar elas. Então, ó, uma, duas. Abriu todas as portas. Mas, ó, não abre. Tá vendo? Aí, como que eu faço para abrir essa porta? Eu tenho que ir lá dentro e abrir de fora para dentro. Mas aí ela não tranca mais. Aí eu tenho, para me trancar essa porta, eu tenho que vir aqui do lado. Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Aí eu venho aqui. Abro ela. Ó, abriu. Certo? Ó. Aí ela destravou. Aí, ó. Agora eu vou trancar o carro. Posso trancar aqui? Não, eu vou trancar aqui. Aqui, ó. Vou trancar aqui para vocês verem. Ó, agora ela travou. Que coisa, hein? Não vou nem mexer mais, senão vou ter que fazer o esqueminha da chave lá. Ela, é... Aí o que acontece? Geralmente, é sempre assim. Só porque eu estou gravando e ela funciona. Mas o que acontece? Aí ela não tranca mais. Aí, tipo assim, você tranca, tranca, tranca e ela continua aberta. Aí o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui, enfiar a chave naquela travinha de criança e rodar a travinha que aí você bate ela e ela tranca. Parece que algum... Parece que a trava fica cansada, sabe? Ela não consegue destravar totalmente ou travar quando ela tem que travar. Ela não funciona bem, mas não adianta. Essa está com problema nessa porta e na porta do passageiro. Vamos ver. A porta do passageiro estava fechada. Eu abri e vamos ver se ela... Aqui, ó. Trancou. Beleza. Agora, ó. Abriu. Vamos ver. Não tranca mais. Aí, ó. A porta do passageiro aconteceu aqui ao vivo. Ó. Vou apertar para trancar, ó. Ó. Não tranca. Tá vendo? Vai parar. Me disparar. Ó. Ih, passei vergonha. Alarme não disparou, não. Aí, o que você tem que fazer? Olha lá. Não tranca, ó. 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 Era para ter trancado, ó. Não tranca. Tá vendo? Aí, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nessa travinha. Rodar ela. Aí. Agora trancou, ó. Aí, ó. Agora trancou. É assim, velho. Aí, tipo assim, toda vez que eu... Eu nunca confio, né? Toda vez que eu vou sair no carro, que eu vou conferir, velho. Toda vez que eu vou sair no carro e deixar na rua, eu tranco o carro e eu tenho que conferir todas as portas. Só que é o seguinte. Esse carro, ele tem Keyless, né? Que ele tem o kit premium. Então, tipo assim, é um saco, velho. Você tem que... Ó, ó. Você tem que trancar e vir rapidão. Por quê? Agora, se eu for agora, ó. Aí, já abriu. Ó, que raiva. Tá vendo? Aí, você tem que vir. Trancou. Beleza. Trancou. A do motorista não tá com problema e nem essa aqui. Então, essas aqui é as que eu mais confio. Deixa eu ver essa aqui. Trancou. Então, beleza. Aí, agora, ó. Vai abrir só a do motorista. Continua trancado. Porque aí, você já tá programado pra fazer isso mesmo. Aí, geralmente, quando entra outra pessoa no carro, aí eu já começo a passar raiva. Porque depois eu tenho que sair conferindo essas portas tudo de novo, né? Então, esse é um outro problema crônico do Jetta. Bom. O terceiro problema crônico no Jetta. Vamos ver. Vamos ver se vocês adivinham. Deixa aí nos comentários. Vou dar um tempinho pra vocês deixarem nos comentários. E eu vou mencionando o que que isso pode ocasionar. Galera, esse problema do Jetta, ele pode ocasionar problema no motor, tá? Pode queimar a junta de cabeçote. Aí, vai fazer um monte de problema a mais se você não parar o carro na hora. E qual que é o sintoma que você vai ver na hora que der, você vai parar. E desligar o carro e chamar o reboque e não forçar. Temperatura. Temperatura passou do 90 ali, pode encostar o carro e parar que vai estar mijando água ali. Na bomba d'água. Não tem jeito, galera. Esse é o sintoma. Tipo assim, tem bomba d'água que começa a merejar. Então, se você tem um Jetta e ele tá pingando água, nessa região aqui, nessa região central, tipo, atrasa o motor aqui. Se o seu Jetta tá pingando água nessa região, atrasa o motor ali, bomba d'água. Não tem jeito, ela pinga ali, tá? Agora, não fica rodando. Se ela tá dando sintomas, já para e conserta. Por quê? Igual, esse Jetta aqui não deu problema. O meu Jetta MK6,5, que era, pra você ver, engraçado, né? Era um Jetta mais novo que esse aqui. Esse aqui é a 1313, com 710 mil quilômetros. O meu outro Jetta era 1515, já o MK6,5, com 74 mil quilômetros. Deu problema na bomba d'água. Tava andando normal, pá, beleza. De repente, galera, a temperatura fez assim, ó. Passou do 90, foi lá para os cento e tantos. Aí eu falei, ih! Parei o carro na hora, encostei na hora que eu desci do carro, velho. Porque eu olhei assim, já, tipo assim, foi o tempo de eu parar o carro. Na hora que eu parei o carro, já fez uma poça ali, ó, embaixo ali. O meu, o meu, ela vazou tudo de uma vez, velho. Aí eu falei, ih, velho, desandou. Aí, na hora que eu fui, aí que eu fui, eu nem sabia na época que dava tanto problema de bomba d'água, assim. Eu sabia remotamente, mas eu não sabia que os sintomas eram esses. Aí eu falei, ih, velho, o que que tá pegando, hein? Eu achei que tinha rompido alguma mangueira. Porque, tipo assim, o tanto que tava vazando, eu falei, não tem como, velho. Isso aqui rompeu alguma mangueira aí, estourou alguma coisa e tal. Aí já tive que chamar a reboca e tal. Aí foi, levou pra oficina e chegou lá a bomba d'água. Não tem erro. Agora, tem casos, eu vejo os caras falando no grupo lá, que ela não, tipo assim, não tora de uma vez, igual aconteceu com a minha. Tem casos que ela começa a dar sinais, tipo assim, fica pingando a água ali. Ela pinga água no rotor. Aí começa a pingar a água do rotor ali e tal. Velho, já vai e já leva. Por quê? Se por acaso você tiver distraído, velho, você tá andando com o carro. Porque o carro continuou funcionando. O carro sem água funciona. Só que aí, meu filho, não é que parar, aí desandou mesmo. Então assim, você tá dando sinais, velho? Dá uma atenção, resolve pra ficar mais barato. Porque quando você deixa o negócio torar, velho, pra resolver, geralmente dá ruim. Então, é um negócio que ela tem dois lados, tá? O lado de fora, que eu acho que é o lado do rotor, não vou lembrar agora de cabeça, mas eu acho que o lado de fora é o lado do rotor. Custa aí uns 1.300, 1.200 no concessionário. Foi mais ou menos o que eu gastei na época. Então assim, é complicado, né, velho? Tem gente que fala que tem uma empresa aí que fabrica bomba d'água melhor do que a original. Que ela é mais reforçada e tal, dura mais. Eu não sei, então não vou nem falar a marca, porque realmente eu não usei. A experiência que eu tive, eu arranquei a original do carro e coloquei a original Volkswagen também. Resolveu, nunca mais é o problema. Vendi o carro também, pouco tempo depois. Obviamente não foi por causa disso, mas acabou que o que azionou que foi logo depois que aconteceu esse problema. E acredito que o... Velho, essas bombas d'água, velho, elas rodam na média de 60 mil. O meu estava com 74 na época. Então é mais ou menos essa quilometragem que roda mesmo. Velho, rodou 74 mil quilômetros, tá bom, né, velho? A cada 70 mil quilômetros você gastar, vão pôr mil e poucos reais ou dois mil no máximo. É o preço de uma bomba d'água de Jetta hoje, original. Não, acho que não está ruim, não. Então é isso aí, é um problema que você vai trocar, vai resolver e carpa a filé de novo, né? Bom, esses foram aí os três problemas que chateiam dono de Jetta, tá? Deixa nos comentários sua experiência. Se você já teve outros problemas com esse carro que eu não comentei aqui, ou se você não teve esses problemas que eu citei também, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. Inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todos os dias. Conto muito com vocês e aguardo vocês para o próximo vídeo daqui a pouquinho. Vídeo novo todos os dias, uma da tarde e oito da noite. Então, até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!